Depressão! Chega! Em nome de Jesus, sai agora! Chega de suicídio, pode sair, toda perturbação Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade, pode sair, da minha família Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Depressão! Sai! Em nome de Jesus Soledão! Sai! Em nome de Jesus Todo mal, sai! Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte, pode sair Toda bala perdida, vai embora Eu te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria, pode sair, toda bruxaria Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão! Sai! Em nome de Jesus Solidão! Sai! Em nome de Jesus 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 Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Amém Esse hino Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Zampa de Bíblia da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro, bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada Eu fui preso, mas hoje, sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia 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 Eu só quero o nosso bem Aleluia Hoje sou livre Aleluia 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 Deus só quero o nosso bem Aleluia Aleluia Tá na hora, amigo Vem agora deslutar Jesus tira a tua algema E ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre onde estou Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje sou livre Onde é nome seu livre Para sempre Amém Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre 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 Hoje estou Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebê E não há Aleluia 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 Venha Comigo agora E vamos juntos Cantar Aleluia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E ele é meigo e não faz a ser visão E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chore de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus amém E esse é o fim dos tempos Amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre Glorifique sempre O nome de Jesus Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre O nome de Jesus Oh, na, 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 na De Jesus Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero Preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver teu Espírito operando em mim Tenho contigo De contigo plenar comunhão Sem a tua presença Eu posso morrer, eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia 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 Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a Te trazer Hoje é meu todo o Teu querer Aleluia, glória ao Reino dos Reis Aleluia, tudo por mim Ele fez Aleluia, glória ao Rei dos Reis Aleluia, tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Aleluia, glória ao Rei Aleluia, glória ao Rei Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Penso em qualquer barreira Eu sou a luz Sou fortinho e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Falo e não me arrependo O meu poder Ele está debaixo Está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o dente está ligado Eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leal Tenho a chave do inferno Em minha mão Desafio toda treva Contra mim Sobre-se que sou o meio Só o fim Satanás está debaixo Dos meus pés Derrotei todas as trevas Mas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o dente está ligado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas Confie em mim Eu sou Jesus Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Vai ter que sair Sai daqui Toda華 Encerro Toda enfermidade Toda enfermidade Toda enfermidade Pode sair Toda enfermidade pode sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Por do mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Solidão Sai em nome de Jesus Por do mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Repressão Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Depressão Em nome de Jesus Amém 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 Esse hino Esse hino Cantei ontem na igreja noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação, você Sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro bom, a sua casa, a sua fazenda, o seu carro, o seu avião, o seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada Eu fui preso, mas hoje, sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu santo amor E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia em agosto e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Livre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu libero Para sempre Amém Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia, Deus só quer Hoje sou livre Hoje é nome que eu me perdi Para sempre, amém Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Vem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre, livre Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre, amém Amém Para sempre, sempre Sempre, 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 amém Para sempre, amém Aleluia Aleluia Amém 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 Tchau, tchau. Necessito de ver sua glória em mim, quero ser o teu servo, Senhor. Eu te amo, te quero, preciso de ti, te adoro, meu Salvador. Quero ver seu Espírito operando em mim, ter contigo plena comunhão. Sem a tua presença eu posso morrer, pois é meu todo o teu querer. Aleluia, glória ao reino dos reis. Aleluia, glória ao reino dos reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Eu já errei demais, o Senhor perdoou, não mereço contigo viver. Tua misericórdia é grande, Senhor, te adoro, meu Salvador. Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel. Foi preciso, Senhor, me buscar. Me tirar desse mundo e a te trazer. Hoje é meu todo o teu querer. Aleluia, glória ao reino dos reis. Aleluia, glória ao reino dos reis. Aleluia, glória ao reino dos reis.